Jip Daruji Perdizes com seminovas pra você. De cara, vamos começar aqui com esse Titano 2025. Olha que carrão novo, hein? É muito novo, só R$ 237,990. Esquece, o preço do vidro tem aqui o E2008. Esse aqui é uma 2023 branca por apenas R$ 161,990. Olha um Creta. É um Comfort Automático 24, só R$ 122,990. Vamos falar agora desse Jetta. É um Jetta GLI, só R$ 161,790. E é 2021. Tem mais pra você aqui, ó. Esse aí agora é um... Esse aqui é um Commander Overland da marca 2022, só R$ 179,990. City. É um City EXL 2024 por apenas R$ 118,990. Aproveita. Fastback tem? Tem um Fastback Limit Edition 23 branco por apenas R$ 124,990. A Liga Sumaré. 611. Pode ligar. No telefone 11 3879 6730. Aproveita, ó. Excelentes oportunidades pra você aqui no Dia dos Pais. Corre!